Cabeça pra cima Voltamos com o Cabeça pra Cima, mais uma vez. Lá na introdução do programa eu disse plano de proteção ao emprego. Não é plano, é programa. Programa de proteção ao emprego. É sobre isso que o Cabeça pra Cima está conversando hoje com o meu querido Gilberto Braga, minha querida Silvia. Bom, como é que fica o trabalhador brasileiro nessa história? A gente está falando em reduzir carga horária, mas também em carga salarial, redução de salário. E a legislação, ela é meio... É, o que acontece? A própria Constituição Federal, no seu artigo 7º, inciso 6, ela já estabelece direitos do trabalhador. E existe um princípio que seria o princípio da irredutibilidade salarial, no artigo 6 e no inciso 6 e décimo da Constituição Federal. Salvo, o empregador não pode reduzir o salário dos trabalhadores rurais e urbanos, salvo se houver conversão coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Mas é um princípio que já é estabelecido pela nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal. Além disso, o artigo 468 da CLT também estabelece essa questão da irredutibilidade, salvo que haja acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. E uma recontratação também, né? Exato. Do acordo de trabalho, né? Exatamente. Ou seja, a empresa teria que demitir e recontratar, mas aí não tem também um período que a pessoa não pode ser recontratada imediatamente após a demissão, né? É, exatamente. Como é que vai ficar esse tipo? O que acontece? Com o plano, com esse programa, o que acontece? O trabalhador pode sofrer essa redução de até 30% do seu salário e também da carga horária e as empresas que aderirem a esse programa não poderão fazer a demissão desse trabalhador porque ele tem, após esse período de adesão, que ele estiver protegido por esse programa, ele tem estabilidade até depois que termina o programa, esse período de adesão, até um terço do período que foi aderido. Então, ele tem estabilidade depois do período que ele teve a adesão. Quem é que pode aderir ao programa? Que tipo de empresas podem aderir ao programa de proteção ao emprego? É, o artigo 2º da medida provisória fala que as empresas que se encontram em situação de crise financeira em geral, que serão estabelecidos justamente, assim, quem vai ditar essas regras? É justamente esse comitê de proteção ao programa de emprego, que são esses cinco ministérios que vão estar efetivamente ditando essas regras desses setores que farão parte desse programa. Mas nós já temos até informação dos setores automobilísticos, da metalurgia, alguns setores que já temos as informações de que já vão estar aderindo a esse programa. Mas, enfim, todos os setores que estiverem, que provarem com dificuldade financeira, poderão aderir ao plano. Qualquer setor? Na verdade, a regra ainda não está definida. Então, a regra que é... Quando você fala não está definida, você está se referindo àquela questão da regulamentação? Isso. Ou seja, esse comitê que vai dizer especificamente quais são os setores. Então, quando ele diz setor industrial, é óbvio que a gente já sabe que o setor automobilístico vai estar. Porque é só abrir os jornais e ver que estão todos em férias coletivas. Isso. No caso do Rio de Janeiro e de outros locais, a questão dos portos, ou seja, dos estaleiros que estão demitindo por conta da crise na Petrobras. Então, esses setores, antecipadamente, quando foi feita a divulgação da medida provisória, as autoridades já comunicaram nas suas explicações, nas suas entrevistas, que eles estarão presentes. Mas todos os outros que não sabem se estarão dentro ou fora, ou seja, se serão contemplados ou não, ainda não se sabe quais serão. Então, esse comitê é que vai elaborar os setores e mais de dizer quais são os setores, quais são os critérios. E quando eu falo critério, você falou assim, o que é uma empresa em dificuldade? Qual é a empresa que pode ou não aguerir no sentido de mostrar o seu balanço, a sua contabilidade, a sua receita, o seu prejuízo? O que é considerado dificuldade financeira? Isso vai ser fixado, avaliado. E mais ainda, em que condições a empresa deixa de ter o direito de permanecer no programa? Porque uma coisa é, eu hoje estou no programa, eu tenho essa garantia por até 12 meses, mas no meio do caminho as minhas vendas podem disparar, a economia melhorar, e aí eu preciso produzir mais, eu, empresa, quero produzir mais, o trabalhador quer trabalhar mais para recuperar as horas que ele deixa de trabalhar e receber um salário maior, a empresa vai poder sair do PPE? Como é que ela faz isso? O que é que ela tem que comprovar? Tem que levar outro balanço? Então, essas regras é que ainda precisam ser determinadas. Outra questão, muitas empresas trabalham com banco de horas. O que é que é o banco de horas? Quando foi preciso, o trabalhador fez hora extra e a empresa, em vez de pagar, colocou aquilo numa contabilidade que é chamada um banco de horas adicionais. Então, teoricamente, em algum momento, o trabalhador ou vai gozar mais dias de folga ou de férias, ou vai ser indenizado por essa hora que ele já trabalhou. Então, como é que fica o banco de horas nessa coisa do PPE? Ou então, se a empresa está no PPE, mas ela teve uma encomenda de uma hora para a outra e ela precisa que o trabalhador trabalhe a sua jornada completa, como é que vai ser tratada essa hora extra? É a regra normal? Ou ele recupera o salário que estava suspenso? Pois é, na vista do PPE, todos os direitos do trabalhador estão garantidos? Ou essas questões ainda serão discutidas? Ou não? Nós já vamos partir da premissa de que, na vigência do programa, todos os direitos do trabalhador serão garantidos? Ou, durante o programa, nós vamos estudar como é que está essa história? A princípio, os direitos são mantidos. Entretanto, os critérios ainda não são conhecidos. Porque não faz sentido você também impor, no momento de dificuldade para a empresa, que ela tem um custo de hora extra, se o trabalhador, por exemplo, em vez de trabalhar oito horas está trabalhando seis, para poder ter a redução da jornada de trabalho. Se a senhora, agora, hoje, essa semana, nós tivemos aqui que aumentar a produção, em vez de trabalhar seis horas, vamos voltar a trabalhar oito. Essas duas horas a mais por dia, eu remunero ao trabalhador pelo salário contratual normal... Ou o salário que está em vigência. Ou é agora uma nova hora extra em cima daquilo que foi conversado. Então, por isso é que se pede que o sindicato, ele vá anuir, ou seja, vá concordar com o pacote de cada empresa. E a empresa só vai poder fazer essa negociação com o sindicato, com o representante dos trabalhadores, depois que o tal comitê colocar, claro, esses pontos que ainda estão obscuros. Agora, Gilberto e Silvia, eu estou curioso com uma questão de prazo. Uma medida provisória precisa ser aprovada pelo Congresso, conforme nós conversamos aqui um pouquinho antes do programa, em até 120 dias, ou seja, em até quatro meses. Se ela não for aprovada pelo Congresso em até quatro meses, ela perde a validade. Ela é reeditada automaticamente? Depende. Normalmente, aí a Silvia, como advogada, pode complementar, mas leigamente, se ela não for apreciada, ela caduca, então, o executivo, que é o governo central, ele tem o poder de reeditar a medida provisória por mais quatro meses. Agora, uma outra possibilidade, que não é totalmente descartada, porque hoje a base do governo político é uma base, digamos, rebelde e não concorda com tudo, que a presidente Dilma encaminha é de você ir à votação dentro dos quatro meses e ser, digamos assim, rejeitada. E a pergunta que eu acho que você deixa, assim, nas entrelinhas é, e aí? Quem estava no programa acontece o quê? Aí a resposta é simples. Como a medida provisória tem força de lei enquanto ela estiver vigente, todos os programas que forem fechados durante a sua validade, eles terão vida normal, valerão pelo prazo que for tratado no programa. Agora, uma vez que caduque a medida provisória ou seja rejeitada e ela não seja reeditada, aí você não pode mais fazer nenhum bom plano. Nenhuma adesão. Agora, aquilo que foi praticado tem eficácia se tivesse sido convençado em quanto a medida provisória estava valendo. Porque quando você fala, ó, tem que regulamentar, são 120 dias para aprovar, todas as empresas têm que apresentar seus balanços ou suas condições atuais para poder aderir ao programa. É, mas me perdoa só fazer uma explicação que eu acho importante, que pode ficar confuso, para quem está assistindo a gente. A medida provisória, ela vai ser votada pelo Congresso. E aí o prazo é de quatro meses, tá certo? Esse comitê gestor não tem prazo. Ele já começou a trabalhar. Já está trabalhando. Ou seja, ó, empresas apresentem sua situação financeira para a gente poder discutir. Então, na verdade, o comitê gestor hoje já pode fazer um acordo, independentemente de qualquer coisa. Porque quando a medida provisória foi publicada no Diário Oficial, ela já acaba lendo. Então, eles não têm 120 dias. O trabalho do comitê gestor independe da aprovação da medida provisória no Congresso Nacional. E tudo é feito no pressuposto da aprovação. Porque, como a Silva explicou, se a medida é provisória e a Constituição determina isso, é porque ela tinha um caráter de urgência. E era necessária para regular as relações sociais, de alguma forma. No caso, relações sociais e econômicas. Então, ela tem que ter curso normal e produzir efeitos para a vida de qualquer cidadão. Silvia, qual é a validade do programa? Até quando vale o PPR? É, segundo a medida provisória, até 31 de dezembro de 2016. Esse programa tem a validade, né? E o que é importante aqui, eu estava complementando aqui, o objetivo realmente desse programa, porque nós estávamos falando de convenção coletiva, também seria de incentivar a negociação dos ente empregados e empregadores com relação a esses acordos coletivos e facilitar essa negociação e que haja uma melhor relação com relação às relações de trabalho. Ou seja, é importante também esse momento. A gente ressaltar também essa questão. Hoje já existe na legislação trabalhista a possibilidade de férias coletivas. Então, a empresa normalmente, a gente vê isso com muita frequência na indústria automobilística, parou de vender carro, ela coloca todas as férias. É isso. Só que durante as férias, ela tem o custo de manter o trabalhador. Ele não está trabalhando, mas está recebendo integralmente seus salários com todos os seus direitos trabalhistas sendo mantidos. E a redução da jornada de trabalho, ela tenta ser, do ponto de vista macroeconômico, ou seja, do ponto de vista da estratégia da empresa, uma medida alternativa, intermediária, entre produzir dentro da jornada de trabalho normal ou parar e colocar o trabalhador em casa. Então, depois de dois meses, que é o que a lei permite, a produção não cresceu, eu não tenho alternativa a não ser demitir o trabalhador. Agora, o que essa medida permite? Se eu já estou enxergando lá na frente que as minhas vendas estão caindo, que eu não devo continuar a produzir no ritmo que eu estou hoje, porque eu vou ficar super estocado de produto final, então eu começo a reduzir a minha produção, reduzindo a jornada de trabalho. Hoje, o empresário, quando percebe isso, o que ele faz? Ele começa a demitir pontualmente, então ele começa a cortar, reduzindo a força de mão de obra progressivamente, até que chega um tempo e ele interrompe a produção. E a partir daí, é demissão em massa. Então, na verdade, essa medida, é importante até chamar a atenção, Paulo Silva aqui, ela já até é permitida na convenção, né? Você já pode fazer redução de jornada de trabalho. O que a medida provisória do PPE trouxe de novidade, é que você tem o complemento do salário do trabalhador pelo FAT, que você não tem hoje, nas condições normais, antes dessa medida provisória. Então, o trabalhador, ele trabalha 30% menos, até 30% menos, mas ele só perde 15% do salário. É legal você falar nisso, é importante ressaltar isso, é que a redução da jornada de trabalho pode ser de até 30%, a redução do salário também pode ser de até 30%, mais o governo vai pagar metade, 50% do que for reduzido, através do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Ou seja, em termos de salário, o trabalhador perde só 50% do percentual que for acordado. Bom, a gente volta já já com cabeça para cima, falando sobre o programa de proteção ao emprego, e a gente continua com esse papo. Eu quero saber como é que faz para manter a economia quente, com menos dinheiro no mercado. A gente volta já já. Cabeça pra cima Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim